Diga-me que é verdade, Fefe. Fala aí, TH. Nada mais vai fazer sentir que eles fazem muito sucesso, Guedes. Que verdadeiro. Obrigado, TH, que fofinha Guedes. Que moleque fofinho, rapaz. Eu mereço muito, Guedes. Eu mereço muito, muito, muito. Depois eu me despeço de dar uma via de polícia, né? Porque, porra... Vou tirar o bandelho dessa vez. A câmera não pôde comparecer. Demorou?